Sabe uma vez que eu fiquei feliz por ele? Eu sou de Belém. Às vezes eu passo as férias lá em Belém. Tá de Belém, mano? Sou de Belém. E aí eu andando assim, aí eu olhei assim, mano, lá uma balada lotada, assim, a fila muito grande. Eita porra, quem é o Tecnobrega? Quem que é o Deja Vu? Na hora que eu olhei, DJ Guga, falei, caralho, cara, um Belém, viado. E é muito da hora, e eu fico feliz, onde o funk, mano, funk lá em Belém. Você já fez show pra Norte e Nodeste? Já, mano, já fiz bastante. Bahia, tá ligado? Manaus. Manaus, o mítico é, mano. Você sempre comenta isso. Manaus eu já fiz eventos, já fiz show, já fiz tudo lá. Manaus é muito foda, mano. É porque Manaus é uma putaria gostosa, né? Tem um parceiro meu que tá quebrando tudo lá, Deus me livre, rapaz, eu posso ir lá, não. Manaus é muito louco, mano. Eu gosto, cara, do na rap. Isso, mas Bahia ali, mano, Bahia ali eu acho foda a cultura, tá ligado? O povo. O povo, mano. O povo é diferente lá, mano. Tá ligado? Quando eu era DJ, mano, já tinha fã, mano. Lá na Bahia, tá ligado? Chegava os... Pô, eu não tinha nem segurança, tá ligado? Eu era ali DJ, mano, do Bonho das Maravilhas. Já vinha, já a galera, DJ Diogo, DJ Diogo. Pau, eu falo, caralho, foda. Quando eu fui fazer show lá, vários, como? Me reconheceu dessa época, Bahia eu... E você viu a diferença do carinho deles, do jeitinho deles, né? Eles são muito foda, mano. Eles são carinhosos, carentes, assim, que eu digo assim, da cultura daqui do Sudeste. Isso. Então quando eles pegam, tem essa oportunidade de buscar a braça e o bagulho que eu acho muito foda dos baianos é que tipo, eles gostam muito de mostrar, mano, a cultura deles, tá ligado? Você brota, eles querem, tipo, eles são orgulhosos. É, mano, eu sou muito orgulhoso. Tem lugar que a galera tem meio vergonha, assim, de mostrar suas culturas pra lá. Não, lá eles querem a marca e se foda, mano. Bota pra foder mesmo, Baiana é pico. Vamos comer um bobó ali, caralho. Cachaceiro, os caras, pô, dorme tão, assim. Ah, não, não dá pra acompanhar, velho. Dá nada? Baiana é o mais cachaceiro, então, você acha? Não, não sei, acho que o Nordeste todo. Tipo assim, acompanhar meu pai bebendo, não dá. Meu pai é paraíba, né? Aí você tira porque, tipo, nas comunidades do Rio de Janeiro é muito nordestino assim que vem, tá ligado? Por exemplo, minha mãe veio do Recife, tá ligado? Ah, é, minha mãe. Minha mãe do Recife. Minha mãe, porra. Pé de cana. Minha mãe, caralho, pô, a Day tá assistindo, mãe? Te amo, mas caralho. Mas, nossa, bebe o quê? Vou puxar logo isso, mano. Ela curte beber o quê? Minha mãe é cervejinha. Meu pai também, bebe. Cervejinha é bom que você consegue beber 31, 8 e ficar... Cara, eu tô aqui bebendo o uísque porque quando eu saio do Rio eu quero beber o uísque, tá ligado? Eu tenho esse toque aí, tem essa porra. Mas eu sou cervejinha. É o uísque, tá ligado? Eu sempre saio do Rio e me sinto numa férias, tá ligado? Mesmo se for show, qualquer parada. Porra, e quando a gente... A gente tá pensando em ir pra maresias, pá. Já tô fazendo aqui, vamos lá tirar uma marona. Vamos agora.